Mas gente, vocês querem ver, sei lá, o jogo feliz? Não, ninguém quer ver jogo feliz, a galera quer ver aqui o capeta cheirando no meu cangote e aí depois eu vou fechar meus olhos pra dormir e aí vem essas cenas desses jogos que eu ando jogando todas as noites, me perturbando até me baber aqui, né? Você vê o negócio? Bom, tá aqui, First of War, um episódio aqui de Norwood Ritchick Ritchick? Não sei, enfim, vamos clicar aqui em play e bora jogar! First of War é um jogo de terror psicológico, baseado em episódios onde cada episódio revela uma história curta por aquele que sobreviveu Sobreviveu? Nunca que sobrevive! Já começou mentindo WSD pra dirigir, ixi, vai deixar na minha mão! Olha, eu posso ligar e desligar o farol! Caramba, que lugar bizarro! Olha aquele atendente! Ai! Eu vou pegar um vinho e vazar, será que eu posso? Desse olho em um item Ah! Aqui eu tenho que comprar Quero não! Eu vou sair com esse vinho sem pagar porque eu sou muito malandrona aqui no jogo Você precisa pagar por isso, senhora Ah! Não toma! Não quero mais E uma outra coisa Se você ver uma mulher em um vestido branco ou azul pedindo carona Não pare! Só pise no acelerador o mais forte que conseguir Por quê? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro na noite do baile Algumas pessoas dizem que ela procura vingança depois de ter sido estru... Escreveu errado E assassinada lá Independentemente, ela está atrás de sangue Em qualquer situação Nunca, nunca, sob nenhuma circunstância aceite dar carona para ninguém Olha, ele foi embora E me deixou nesse hotel Estranhaço De beira de estrada Olha que recepção magnífica O homem estava dando uma das sensações mais assustadoras possíveis Ok, vou falar com o Tommy Ah, e outra coisa Tente não acordar os outros hóspedes Eles podem não aceitar isso muito bem Que outros hóspedes são esses, hein? Jeffrey Dahmer Charlie Manson São esses meus vizinhos? Bom, não tem colchão, né? Será que ele liga para... Desliga! Meu Deus Que susto! Vai ter um cara no meu banheiro E ele me pergunta O que você está fazendo aqui? Eu que devia estar te perguntando isso O que você estava fazendo aí dentro? Você sabe Limpando coisas O monstro na recepção me deu esse quarto Esse cara vai me comer de noite, tenho certeza Não, não, não Eu sou isso Não Esse cara vai me comer de noite Tenho certeza Ai, com carinho, tá? Por favor Será que eu vou até aquela recepção? Eu vou reclamar Eu vou reclamar Como assim? Tinha um homem no meu quarto Eu vou fazer um barraco Me segura Vocês perceberam o jeito que ele me olha? Ele sorriu Conversei com o Joey sobre a situação O que tem de errado com essas pessoas? Misericórdia, misericórdia, misericórdia O que tem de errado com você, cara? Do que você tá falando As tenham uma boa noite Daiane Daiane Eu fui entrar no meu quarto de hotel E eu fui abrir o meu banheiro E esse cara tava lá dentro Tava fazendo o que? Diz que tava terminando de limpar o quarto He, he, he Daiane Ele vai me comer O que é isso, Diana? Como assim que ele vai te comer? Se protege, Daiane Deixa ela olhar seu quarto rapidinho Gente, que isso é imagem doida Tipo Daiane Café expresso, caputino Frente vanila Vou comprar um expresso mesmo Será que é de graça? Colete seu item Consumir Hoje tem café? Quero café Eu também queria um café Só de olhar esse vídeo Eita Eita Fiquei loucona do café Meu mouse tá todo invertido Direita e esquerda Tá invertido Putz Me drogaram Me drogaram Tô falando, Daiane Tô falando, Daiane Daiane, alguém bateu na porta Daiane, alguém bateu na porta Ai O banheiro tá de boa Ai Porra, eu ouvi o arvário Tava indo pra esquerda, né? Eu não era a melhor dirigindo Vou admitir Eu era uma motorista terrível Está indo para o lado contrário O Patrick acha que eu tô voltando Será que o jogo não ia me avisar? É para o outro lado Eita A Stephanie também acha que eu tô voltando Vamos O jogo não ia me falar nada Se eu realmente estivesse voltando Gente Eu não devo estar voltando não Ó A Luazinha tá na minha frente E tudo Agora eu tô até numa estrada diferente Calma aí Não é possível que eu esteja errado Deve estar certo A estrada eu não lembro de ver não Ah É Eu acho que eu Não posso mais avançar Acho que eu fui pro lado errado mesmo